Seja bem-vindo a esse vídeo de hoje, onde eu vou estar falando para você como você pode ganhar muitos inscritos aqui dentro do YouTube. Bem, seu canal com certeza precisa de muitos inscritos ou até só dos mil inscritos para se bater a monetização ou você quer ter realmente muitos inscritos. Olha, no YouTube hoje está muito fácil de você ganhar muitos inscritos. De qual forma? Bem, olha, com os vídeos convencional, que é os vídeos como esse que eu estou fazendo, pode trazer algumas dificuldades para você. Mas o YouTube hoje disponibiliza da plataforma dos Shorts. Esses conteúdos com vídeos Shorts, ele tanto dá visualizações muito rápido para você, quanto também muitos inscritos. Olha só, através dos vídeos Shorts, a gente tem ganhado muitos inscritos. Tem dias da gente ganhar mil inscritos, dois mil inscritos por dia, viu? Por dia. Então, se você quer conseguir muitos inscritos no seu canal, poste a vídeo Shorts. Mas talvez você diga, mas o meu nicho não é de vídeo Shorts. Ou seja, eu só posto vídeo como esse que você está fazendo aí. Bem, gente, olha só, isso é de caso para caso. Se você está precisando de mil inscritos para, assim, atingir a monetização do seu canal, eu te aconselho você a gravar vídeos Shorts, porque aí você vai ganhar os mil inscritos. E depois você começa, né? Se você for aprovado para a parceria da monetização, aí sim, você começa a gravar esses vídeos aqui, até porque vai te render lá na frente mais dinheiro. Então, o que acontece? Se você está precisando, se você quer crescer o seu canal, ah, não, porque eu quero ter inscrito. Então, aposte aí nos vídeo Shorts, grava vídeo Shorts, porque, gente, vídeo Shorts dá muitos inscritos, dá muita visualização e isso é rápido. Enquanto um vídeo convencional como esse, ele leva aí cerca de dias, muitas vezes, para pegar mil visualizações, um Shorts, dentro de 35 minutos, dentro de 45 minutos, você tem duas, três, quatro mil visualizações e isso acarretando que vêm inscritos também, dentro de, muitas vezes, de 50 minutos, 60, você vai ter aí mil, dois mil, três mil inscritos. Então, pega essa dica, grava vídeo Shorts, se você quer crescer dentro do YouTube, aproveita aí os vídeo Shorts e isso não vai afetar em nada aí, se o seu canal já é monetizado, lembra-se, se o teu canal já é monetizado, você não vai ser afetado em nada, se você posta vídeo Shorts e posta vídeos longos como esse aqui. O algoritmo são diferentes. O algoritmo dos vídeo Shorts é um algoritmo totalmente diferente e o algoritmo desses vídeos convencionais, como esse que eu estou gravando, é totalmente diferente, não vai afetar em nada. Ah, não, se eu postar vídeo Shorts, vai afetar o meu canal, vai afetar o crescimento. Não, não. Isso é o que muitos YouTubers estão falando aí, para que assim você não cresça. Então, se você quer crescer, poste vídeo Shorts, tá certo? Vou ficando por aqui com essa dica, vai ter mais dicas aqui no canal. Se você não quer perder as próximas, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o seu like. Se você já gostou da dica, comente aí e se prepara para a próxima. Valeu, família! Tchau, tchau!